O Criador, o Senhor e o Senhor vai por estes pais que nos vestes A vida que nos dedicaram todos estes anos, nós te agradecemos Obrigado Senhor, por Tu, obrigado Senhor Obrigado Senhor, por Tu, obrigado Senhor Fios, meus amigos, muito trabalho e amplo amor Famílias sempre reunidas pra neste momento Te agradecer Obrigado Senhor, por Tu, obrigado Senhor Obrigado Senhor, por Tu, obrigado Senhor Obrigado Senhor, por Tu, obrigado Senhor Obrigado Senhor Por Tu, obrigado Senhor Por Tu, obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Amém.